No ar, um minuto com Deus Olá, as piores decisões da nossa vida nós tomamos em momentos de raiva e de fúria. É no auge da raiva que saia da nossa boca as palavras que, em sã consciência, você jamais falaria. Quem não controla suas próprias emoções, torna-se escravo dos seus sentimentos. Em Provérbios, capítulo 25, versículo 28, diz que uma pessoa que não consegue dominar-se é como uma cidade com muros derrubados, ou seja, é alguém totalmente vulnerável. que pode ser facilmente derrotado. A raiva é um sentimento, e sentimentos passam, mas decisões permanecem para sempre. Então tenha muito cuidado com as decisões que você toma em momentos de raiva e de fúria. Pense nisso, que Deus te abençoe e até o nosso próximo Minuto com Deus. Você ouviu Um Minuto com Deus, com o Pastor Melke.